Começa agora Inédita Pamonha, por instantes felizes, virginais e irrepetíveis. Olá, seja bem-vindo ao nosso Inédita Pamonha, o nosso podcast de toda quinta-feira, hora de refletir sobre as coisas da vida. Brindemos juntos, este é o nosso vigésimo episódio e hoje, claro, estamos tal como desde o começo, sob o patrocínio de Eastman Chemical do Brasil, DNP Paribas Asset Management e Profus Ache. Um obrigado, um obrigado de muita gratidão por esses parceiros que nos ajudaram a chegar até aqui, a esse vigésimo episódio. Hoje eu queria falar de confiança, afinal de contas ajuda na hora de interagir, de conviver, na hora de estabelecer relações. A confiança deve estar presente na família, nas relações de amizade, nas relações de trabalho, como também no espaço público, na hora que escolhemos nossos representantes, nossos deputados, senadores, governantes e assim por diante. Ora, em que consiste essa confiança? A confiança é uma certeza e, portanto, tem a ver com o que passa pela nossa cabeça. A confiança é um dado do espírito, é alguma coisa ligada à nossa mente, mas é uma certeza sobre o mundo, é uma certeza sobre o que nos é exterior, é uma certeza sobre as coisas que acontecem ou virão a acontecer. O que caracteriza exatamente a confiança? É certeza, mas sem demonstração, sem verificação. Por isso, se para ter certeza que está chovendo, você foi lá tomar chuva, então não há confiança. Há verificação empírica e gripe na sequência. Se, na hora de estabelecer uma parceria, você dá uma incerta, não há confiança. O que há é desconfiança. Assim também vale para aquele que fuça o seu celular na condição de cônjuge ou namorado. A confiança é certeza sem verificação possível ou necessária. Ora, é óbvio que a confiança ajuda na hora de viver. Sabe por quê? Porque temos que saber mais coisas sobre os outros do que a nossa capacidade de ir verificar. Assim, você tem confiança no podcast de toda quinta-feira, mas não está aqui do meu lado fiscalizando para ver se eu vou gravar ou não. Da mesma maneira, nossos gentis patrocinadores têm confiança de que eu vou mencioná-los, mas também não estão aqui me fiscalizando, não é? Então, confiamos o tempo inteiro para interagir, para conviver. Nossos cônjuges não ficam o tempo inteiro do nosso lado e nós também não os atormentamos com nossa grudenta presença o tempo todo. Ainda assim, podemos ter certeza sobre sua lisura, seu comportamento de fidelidade e assim por diante. Se precisarmos fuçar, verificar, dar uma incerta, é porque passamos a desconfiar daquele que tanto amamos. Muito bem. Nesse momento, talvez pudéssemos falar de fé. E quando falamos de fé, falamos de um tipo particular de confiança, que é uma confiança no absoluto. Uma confiança em Deus, por exemplo. E é claro, como todo o absoluto, Deus escapa à nossa verificação empírica. Então, temos que ter certeza sobre a sua existência sem poder encontrá-lo na primeira esquina, na padaria, no apartamento vizinho e assim por diante. Muito bem, mas não é só a verificação empírica que pode falsear a nossa confiança. As coisas que podemos demonstrar matematicamente também dispensam essa confiança. E, portanto, dispensariam também a nossa fé. Desta maneira, se nós nos dedicarmos a demonstrar por A mais B a existência de Deus e atrelarmos a nossa relação com Ele a partir desta certeza demonstrada por A mais B, paradoxalmente passamos a não precisar mais de fé para dar razão de ser a essa relação. É por isso que, quando muita gente na história do pensamento quis provar a existência de Deus, assegurar logicamente a existência de Deus, acabou, de certa forma, sugerindo às pessoas que, sendo Deus uma evidência comprovada, devem aceitar sua existência por isso. E, ponto final, dispensando, assim, a fé dos crentes, dos seus adoradores e assim por diante. Então, vamos pegar um exemplo. Vamos imaginar uma demonstração do tipo Deus existe. E por quê? Ora, Deus é a suma perfeição. Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Deus é aquilo que de mais perfeito não há. Muito bem. Aceita esta definição? Ainda não temos nenhuma evidência da sua existência. Por enquanto, é um conceito, por enquanto, é uma ideia, não é? A perfeição absoluta, a onipotência, poder de tudo, o poder sobre o todo, a onipresença e a onisciência, a ciência e a consciência de tudo. Ainda não temos nenhuma evidência de que isto exista. Mas aí vem um argumento interessante. Se Deus é a suma perfeição, a sua eventual não existência reduziria essa perfeição, diminuiria essa perfeição. Se Deus existisse, de fato, ele seria maior do que se ele fosse apenas uma ideia, um conceito. Por isso, para ser a suma perfeição, ele teria que existir também. Ora, o argumento é interessante, você o encontra em Descartes. E aí, a partir deste argumento, muitos dirão, pronto, está demonstrado por A mais B que Deus existe. Ora, se alguém demonstrou por A mais B que Deus existe, eu considero a sua existência como tudo o que existe aqui na minha casa. Está aí, ao alcance, não dos meus olhos, mas da minha inteligência. E, portanto, neste caso, a existência de Deus não pode ser objeto da minha confiança. Isto é, a existência de Deus demonstrada por A mais B não pode ser o objeto da minha fé. Então, você olha perplexo e diz, nossa, mas eu sempre entendi que a minha relação com Deus era uma questão de confiança, era uma questão de fé. Pois, então, neste caso, é preciso não tomá-la como uma evidência demonstrada, tão pouco demonstrável. Assim, poderíamos dar razão a Kant, que lá, no século XVIII, dirá o seguinte. Deus, perfeito, ótimo, onipresente, onipotente e onisciente, ótimo. Mas, sair deste conceito por uma pirueta bem safada e deduzir daí a sua existência simplesmente a partir da ideia da sua perfeição? Ah, isso é inaceitável. E, por isso, olha que interessante, Kant, ao invés de partir do absoluto, como faz Descartes, e estudar a finitude do homem em contraste com o absoluto de Deus que é dado, Kant faz o contrário. Kant parte da finitude do homem, da imperfeição do homem, da capacidade intelectiva do homem. E, dentro, nos limites desta capacidade intelectiva, Kant considerará a ideia de Deus, que, por enquanto, é só uma ideia. E, como toda ideia, não assegura por ela mesma a sua existência. Então, perceba, há uma inversão. Eu repito para você entender, enquanto Descartes recomenda que nós conheçamos a finitude e a imperfeição humana, comparando com um dado indiscutível que é um Deus perfeito e que existe como mera decorrência da sua perfeição, Kant recomenda exatamente o contrário. Eu estudarei a infinitude no tempo e no espaço de Deus e a sua eventual perfeição como uma ideia, isto é, como uma produção do espírito humano infinita, restrita à vida do homem e à vida do seu espírito, da sua capacidade de pensamento. Então, Kant recoloca Deus como uma ideia que, por ela mesma, não assegura em nada a existência do divino. Ora, na hora que a existência do divino não está comprovada e demonstrada por A mais B, ela volta a requerer de você, o quê? A sua confiança, isto é, uma certeza sobre o que não está demonstrado, uma certeza sobre o que não está comprovado, uma certeza sobre o que não é passível de verificação. Então, veja só, Kant, que era super-hiper-cristão, refletirá sobre o absoluto do divino a partir dos limites da condição intelectiva do homem, ou, se você preferir, nos limites da simples razão. E, colocando Deus nos limites da simples razão, ele devolve à nossa relação com o divino a importantíssima confiança, também denominada de fé, como uma certeza que muitos de nós temos sobre aquilo que, de maneira genuinamente convicta, sabemos que existe, ainda que reconhecendo a nossa incapacidade de inteligência para comprovar esta existência. Portanto, graças a esta pirueta que coloca o humano e sua limitação no tempo e no espaço como condição de pensamento do divino, que Kant resgata a fé na relação com Deus. Era o que tínhamos para essa quinta-feira, vigésimo episódio do Inédita Pamonha. Vamos celebrar juntos, se você gosta, pois que venham mais 20. Eu adoro a suposição da sua presença me ouvindo sob o patrocínio de Eastman Chemical do Brasil. DNP Paribas Asset Management e Profusaché. Fique bem, eu estarei sempre aqui, sempre propondo, na humildade das minhas limitações, alguma reflexão sobre coisas da nossa vida. Beijo grande e até quinta que vem. Você ouviu o Inédita Pamonha por Clóvis de Barros Filho trazido até você pela revista Inspire-se. Acesse www.revistainspirec.com.br e nos siga nas redes sociais. Este podcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.